Música Comigo assim ó Solta o cabo da nau Toma um remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Vamos Jefferson! E então tu verás Que bonança se faz E navega com fé em Jesus Lindo demais! E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Quando pedes mais fé Ele ouve, ó, crê Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O teu ego tirar Sobre as ondas poderás andar Solta o cabo da nau Toma um remo nas mãos E navega com fé em Jesus E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Pois com ele seguro serás De novo assim ó Solta o cabo da nau E então tu verás Que bonança se faz E navega com fé em Jesus E então tu verás E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Tu serás Que bonança se faz